Também um homem foi preso e menores foram apreendidos com drogas lá em Getúlio Vargas. Foi na tarde desta quinta-feira quando guarnições da Brigada Militar foram informadas de arremessos no presídio estadual de Getúlio Vargas. As guarnições efetuaram diligências e abordaram um automóvel modelo Fiat Uno na avenida Engenheiro Firmino Girardelli, onde foi identificado quatro indivíduos, sendo três menores e um maior. Ao realizar a consulta, foi descoberto que o veículo constatava-se também como furtado e roubado. Foram apreendidos dentro do carro 663 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, 10 gramas de crack, três aparelhos celulares e dois carregadores. Diante dos fatos, o homem de 18 anos foi preso e os adolescentes de 15, 16 e 17 foram apreendidos. Todo mundo foi levado para a delegacia, o maior de idade por presídio e os menores acabaram sendo liberados aí no geral, tá bom?